Olá, boa tarde. Vamos só aqui fazer uma pequena demonstração como ativar aqui uma pessoa, um indicado direto nosso, mas também podemos fazer uma ativação mesmo que não seja uma pessoa nossa direta, com saldo da nossa MetaMask, mesmo que a pessoa não tenha saldo na carteira dela. É muito simples, eu vou fazer aqui pelo celular só uma demonstração. Clicamos aqui nos três risquinhos aqui em cima e vamos aqui, temos aqui várias funcionalidades, temos aqui uma, duas, três, é a quarta, vai dizer aqui ativação remota, estou aqui num sítio que é doação remota, portanto já aparece lá ali a carteira do patrocinador, que é aqui em cima, descansa aqui a minha e vamos colocar aqui debaixo a carteira da pessoa que nós queremos fazer a doação. Aqui é só um exemplo, e já podemos depois fazer aqui a doação, vamos aqui embaixo, clicamos em fazer doação, ele vai pedir para fazer a aprovação, claro que eu não vou fazer agora, portanto é só dar a confirmação, depois outra confirmação e o sistema faz automaticamente, tira o dinheiro da minha carteira, ou seja, o próprio contrato, eu vou fazer o pagamento como se fosse eu fazer a minha doação, portanto vai ativar a pessoa que nós queremos e o valor vai para a carteira da pessoa que está no centro e a pessoa vai ser alocada debaixo do patrocinador, nesse caso é o meu. caso eu queira fazer para uma outra pessoa, então é simples, na mesma, eu vou aqui vou aqui aos três rasquinhos, vou visualizar, agora ficou aqui empancado, como eu cancelei isto, já os tabuleiros, vamos aqui, ok, doação remota, a diferença é que eu vou mudar aqui em cima o link de quem é o patrocinador e aqui embaixo vamos colar a pessoa que vai ser cadastrada, então simples assim, faço o mesmo processo, clico em realizar a doação, vai abrir a minha carteira, vou fazer a aprovação do STT e a seguir a confirmação de doação, simples assim, portanto é isto que eu queria também passar a vocês agora, ok?